Bom pessoal, como o nosso canal é um canal de diversões e dicas, eu resolvi postar esse produto que eu recebi, trata-se de um bebedouro automático para cães, e eu achei bem interessante, muitas vezes durante o dia a gente não tem tempo para ficar reforçando a água do cão, e para evitar que ele fique sem água, então achei interessante demonstrar essa aquisição, ele veio com nota fiscal, tudo direitinho, aqui é a forma de um garrafão, um galão de 10 litros, comporta até 10 litros de água, e como eu já disse ele é automático, eu vou mostrar como funciona, e é bem legal, você pode até de repente se ausentar por um dia ou dois, e o seu cão ficar com o abastecimento d'água dele garantido, ok? Aqui, só para a gente ter uma ideia, aqui é um garrafão comum de 20 litros, e aqui é o nosso garrafãozinho aqui do bebedouro, ele comporta como eu já falei 10 litros, então ele é a metade de um garrafão comum de 20, um galão de 20 litros, ok? Aqui, só para a gente ter uma ideia, A demonstração é bem simples, ele é automático, porque à medida que você vai o cão vai bebendo a água, o cão vai bebendo a água, automaticamente a água vai descendo e nunca deixa a bacia, o bebedouro, sem água. E essa água permanece sempre nesse nível aqui, ela nunca transborda ao ponto de molhar tudo e aqui o cão vai bebendo e ele vai liberando a água aos poucos, ok? É bem simples, usa a lei da gravidade, na medida que a água vai saindo, a água do garrafão ela vai preenchendo aqui até um certo nível, sem ultrapassar a borda da bacia, ok? Aqui do bebedouro, a propaganda expromete que esse plástico aqui, a composição desse plástico da bacia, do bojo do bebedouro, ele tem uma característica, uma função que dificulta o acesso de formigas, insetos terrestres, a bacia, a água e eu quis comprovar, deixei durante o tempo aqui um pouco de açúcar para ver se as formigas teriam acesso a essa porção de açúcar e realmente as formigas até ficaram em torno aqui porque caiu um pouco de açúcar no chão, mas eu observei que nenhum chegou a ter acesso aqui, então deve ser um pouco liso para dificultar o acesso das formigas, sem falar que a água está sempre sendo renovada e aqui dentro do garrafão ela fica protegida, então é muito legal isso aí. Depois de mais de uma hora que eu deixei aqui, tem diversas formigas, de diversos tamanhos, acho que são diferentes, espécies diferentes, mas ainda despertou interesse do açúcar aqui em cima ou não teve acesso a esse açúcar, ok? E aí é a proprietária do bebedouro, é uma cadela, que gosto, chile, o nome dela. Tchau, 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 tchau.